A gente vai apresentar o barulho que pode ser assustador aos poucos, de forma gradual. Então, os filhotinhos estão aqui, e eu vou ligar o aspirador de pó, Rainbow, como a Luzia gritou lá da cozinha, de lá, e eu vou ver se está tudo bem. Se estiver tudo bem, eu vou começar a chegar cada vez mais perto. Quando isso aqui cai no chão, vocês não fazem ideia, porque a gente não liga, mas o estrondo o que faz? Caiu bem pouquinho e já deu para ver a tensão que teve. Então, o que eu vou fazer? Apresentar de forma gradual, como? Vamos ver se está tudo bem? Estão comendo e o Rabinho está para cima? Quero que o pessoal participe aí. O que vocês acham? Rabinho está igual? Beer está com medo? Alguém está com medo? Pararam de comer? Não? Então, vamos lá. Mais um pedacinho. Aí, gente, alguém pode estar vendo isso e falar assim... Que absurdo! Que absurdo! Olha o barulho! O Alexandre está deixando cair uma vassoura, fazendo aquele barulhão do lado de dois filhotinhos. Como esse cara é cruel! Então, assim, não importa tanto o que a gente faz, o que importa é a reação que a gente provoca no outro. Se eu estou fazendo esse barulho e eu sei que não é autossuficiente para machucar a audição deles, e eles não estão tendo medo, não tem problema. Então, a pergunta é como está o animal? O que você está fazendo e o que significa aquilo para o animal? Eu vi que esses dois filhotinhos são bem corajosinhos, tá? Tem cachorro que eu não poderia fazer isso aqui, ó. Por isso que eu testei, tá? Então, vamos ver mais uma vez. Olha que loucura como esses carinhas aqui. E agora que eu dei petisco, ó. Muito bem! Muito bem! Então, uma socialização desse tipo pode fazer toda a diferença do mundo. e aí Tchau, tchau.